Eco, eco, aonde ele mora, mora nas matas de Nossa Senhora Eco, eco, aonde ele mora, mora nas matas de Nossa Senhora Eu canto, 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 sem parar, eu canto a noite inteira até o dia clarear Canto, canto pra você, me perca em seus encantos até o dia nascer Eu canto, 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 sem parar, eu canto a noite inteira até o dia clarear Canto, canto pra você, me perca em seus encantos até o dia nascer Se tiver festa na aldeia eu sei que vou, na jurebeira vou beber jurema Vou pegar capaça, nada me espanta, tirar meu nessa colmeia no caminho de Aruanda No meu penacho não faltou, a pena branca do amor No meu penacho não faltou, a pena branca do amor A lua clareou no meio da mata, no meu ar que sai a flancha, vou em busca da caça A lua clareou no meio da mata, no meu ar que sai a flancha, vou em busca da caça Eco, 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 aonde ele mora, mora nas matas de Nossa Senhora Eu canto, 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 sem parar, eu canto a noite inteira até o dia clarear Canto, canto pra você, me perca em seus encantos até o dia nascer Eu canto, canto, canto sem parar, eu canto a noite inteira até o dia clarear Canto, canto pra você, me perca em seus encantos até o dia nascer Se tiver festa na alteia, eu sei que vou, na juremeira vou beber jurema Vou pegar cabaça, nada me espanta, tirar mel nessa colmeia no caminho de Aruanda A lua clareou no meio da mata, no meu ar que sai a flancha, vou em busca da caça A lua clareou no meio da mata, no meu ar que sai a flancha, vou em busca da caça Eco, eco, aonde ele mora, mora nas matas de Nossa Senhora Eco, eco, aonde ele mora, mora nas matas de Nossa Senhora Eco, 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 aonde ele mora, mora nas matas de Nossa Senhora Eu canto, de palavra Ela cantava pra mim Ela cantava pra mim Ela sorria, ela sorria pra mim Eu não sabia Ela vinha pra mim Mas eu não ia Quando eu percebi, outro alguém já existia Queria que queria chegar na timbalada Pra ver chegar a menina madalina O som da vacurinha, secundira a madalina Procagiando todos que ali estavam Queria que queria chegar na timbalada Pra ver chegar a menina madalina O som da vacurinha, secundira a madalina Procagiando todos que ali estavam O som da vacurinha, secundira a madalina Pra ver chegar a menina Madalina O som da vacurinha secundir a Madalina Contagiando todos que ali estavam Tima, 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 timalada Pra ver chegar a menina Madalena Sombra, macorinha, sacudir a Madalena Contagiando todos que ali estavam Bala, tima, 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 tima Ela cantava pra mim, eu não ouvia Ela sorria pra mim, eu não sabia Ela vinha pra mim, mas eu não ia Quando eu percebi A rima! Queria que queria era chegar na Timbalada Pra ver chegar a menina Madalina O som da vacurinha, sacudir a Madalina Toda gente, todos que ali estão Queria que queria era chegar na Timbalada Pra ver chegar a menina Madalina O som da vacurinha, sacudir a Madalina Toda gente, todos que ali estão Simbalada! Queria que queria chegar na timbalada Pra ver chegar a menina Madalina Só pra baturinha escudir a Madalina Contagiando todos que ali estão Queria que queria chegar na timbalada Segura pra lá, vou matar o povo pra cantar Só você, só eu Queria que queria chegar na timbalada Contagiando todos que ali estão Queria que queria chegar na timbalada Queria que queria chegar na timbalada Agora fuda comigo, vai! Bape bape ba Bape bape ba Pape, 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 pa E aí